Fala galera, tudo beleza? Bem vindos ao canal Peter Toys para mais um gameplay de FKXD Sim pessoal, vamos jogar! Tá carregando aqui, tô entrando aqui no servidor E só pra avisar pra quem gosta de saber, eu estou gravando esse gameplay aqui no sábado pessoal E esse vídeo vai mesmo no sábado, na parte da tarde Então se você jogou aqui comigo no sábado de manhã, pode ter certeza que você vai se ver no gameplay no sábado à tarde E hoje galera, é dia do que? Do que? Do que? De rotina dos inscritos Não Peter, mas peraí, você não fez recentemente uma rotina dos inscritos lá no canal Peter Play? Sim, eu fiz! Só que sabe o que tá acontecendo gente? Todos os meus inscritos já estão de férias, daí vocês estão me mandando muitos e muitos e muitos recados lá pelo Instagram Pra participar da rotina dos inscritos E eu tô recebendo tantos recados, que eu acho que vale a pena fazer mais e mais vídeos de rotina né? Assim vocês podem participar muito aqui do meu canal Eu só vou ficar analisando, tô dando uma olhadinha aqui pra onde tá indo toda essa galerinha Olha só, eles tão correndo, subindo o trenó, esse daqui passou reto Aê, me viu, me viu, muito que bem É muito da hora quando eu entro aqui no servidor e eu consigo acompanhar vocês chegando aqui junto comigo Então, já deixa eu dar oi aqui pro pessoal Oi galera, oi galera, oi galera Só vou esperar todo mundo chegar aqui pra falar a frase secreta, tá? Então, deixa eu falar aqui, valeu, que ela elogiou a minha roupa Vamos esperar aqui um pouquinho Ver se mais gente chega por aqui E vou aproveitar agora pra falar no comecinho do gameplay que tá todo mundo prestando atenção Que olha só gente, o limite de amigos foi atingido Então quando vocês pedem Peter, por que você não me aceitou? Eu te adicionei É por causa disso, ó galera O meu limite já foi atingido e eu não consigo aceitar mais ninguém no PKXD Talvez em alguma outra atualização o meu limite aumente, eu não sei Ah, e falando em atualização, essa semana teve uma atualização Vocês viram que agora a gente tá na versão 8.0.3, né? E agora temos mais 50 amigos pra poder adicionar Só que aqui no meu caso já atingiu o limite do mesmo jeito, né? Então não serviu muito essa atualização pra mim Agora vamos ver se tem mais gente chegando por aqui Bom, eu acho que já tem um número bastante grande Então eu já vou falar a frase e aí quando o pessoal for chegando aqui no servidor Eles acompanham a gente, o que vocês acham? Beleza? Então já vou falar Supersônico, Supersônico Aqui, pronto Modo Supersônico ativado E quem acompanha o canal sabe que essa frase secreta quer dizer que hoje eu vou gravar rotina dos inscritos E todo mundo aqui que tá no gameplay comigo vai poder me acompanhar Então bora nessa fazer o primeiro comentário que é da Carla Negrão Oi Peter, meu filho Arthur tem 4 anos e não perde nenhum vídeo seu Ele pediu que na próxima rotina dos inscritos você se vestisse de zumbi na escola E dançasse a dança da galinha em cima da mesa do professor Então um beijo pra você Arthur Galera, sério, eu acho demais quando os papais e as mamães participam do jogo aqui junto Quando as crianças ainda são muito novas pra participarem e escreverem pelo Instagram Vocês são demais papais e mamães, muito obrigado pelo carinho Então bora lá fazer o recadinho do Arthur Deixa eu falar aqui, siga-me Pra eles irem participando comigo dessa rotina dos inscritos Bora lá, partiu escola! Então eu tenho que chegar na escola, me vestir de zumbi E dançar em cima da mesa do professor a dança da galinha Eu espero que não tenha professor por lá hoje, né gente? Porque se não... Nossa, imagina só a bronca Mas eu acho que a escola já tá de férias, já deve tá tudo fechado Espero, eu espero Bom, eles tão vindo Tô indo então em direção à escola Ó a galera correr Nossa, tem uma menina curtindo uma praia ali Essa já tá de férias Essa daí com certeza já tá de férias Tô chegando aqui Na escola Então antes de entrar na escola, eu já vou trocar de roupa Deixa eu parar aqui Vou avisar pra galera que eu vou trocar de roupa Vou trocar as minhas roupas Vou trocar as minhas roupas Se preparem que vai chegar um zumbi aqui agora, galera Bom, deixa eu ver Eu vou colocar primeiro a pele verde Aqui, agora o rostinho Não, rostinho não Aqui é o cabelo O cabelo eu vou tirar A roupa... Como pode ser uma roupa de zumbi, gente? Eu não vou pôr a de caveira Eu vou vestir no último gameplay Eu acho que eu vou pôr... Deixa eu pensar Acho que eu vou pôr essa daqui Pra ficar com o corpo verde também Agora... Deixa eu pensar uma calça Eu não queria pôr a camiseta de esqueleto E acabei pôndo uma camiseta de cabeça de caveira Mas essa daqui combina a mais Eu acho que a calça eu vou pôr essa daqui Pode ser? Agora o rosto eu não mudei Deixa eu mudar agora Esse daqui Eu adoro esse rostinho aqui de assustar Esse chapéu eu vou tirar O tênis Eu vou deixar... Deixa eu ver... Esse daqui pode ser E vou tirar a minha mochilinha E pronto Sou um zumbi, galera Agora eu sou um zumbi E agora eu vou entrar na escola E dançar em cima da mesa do professor Tô chegando aqui na escola Deixa eu ver se tem professor por aqui Não... Ixi, eu acho que alguém ficou de recuperação Ih, você tá fazendo exame, é? Eu acho que ele tá fazendo prova de recuperação Bom, vou descontrair um pouquinho aqui Dançando agora a dança da galinha Em cima da mesa do professor Não, essa é a macarena Aqui, pronto Dança da galinha na mesa do professor Dança da galinha na mesa do professor Dança da galinha na mesa do professor Pronto, muito que bem E agora Vamos para o próximo comentário Calma, calma Deixa eu desvirar de zumbi aqui Porque senão Ninguém vai me reconhecer Vou fazer de trás pra frente Começando pela mochila Agora eu vou pôr o meu sapatinho Agora eu vou pôr o meu gorrinho Agora eu vou pôr a minha calça E agora eu vou pôr a minha camisa Eu só, eu só Eu só tenho que deixar de ser verde, né? Agora o meu cabelinho Cadê meu cabelinho? Aqui Meu rostinho Ih, ih, ih Pera, pera que eu ainda tô verde Cadê, cadê? Aqui Pronto Pronto, pronto, pronto Já voltei a ser um duendezinho do Papai Noel E vamos continuar com o próximo comentário Nossa, olha o tamanho, gente Oi, Peter Na próxima rotina dos inscritos Vai com a roupa mais ridícula Visita uma casa que você quiser Menos a sua Depois pega o super pulo E vai subir no topo da árvore de Natal Me escolhe, eu nunca fui escolhido Eu sou o Davi E eu estou usando o celular da minha mãe Beijos Um beijo pra você, Davi Então, meu Deus Eu acabei de estar com a minha roupinha normal Mas Eu vou ter que pôr uma roupa muito ridícula Não acredito E subir em cima da árvore de Natal Ah não, ah não, ah não Então eu já vou preparar aqui O meu super pulo Já vou pegar por aqui Pra não ter que voltar depois E aí lá eu me troco Com a roupa muito ridícula Já peguei o super pulo A galera tá vindo Sim, vamos lá, pessoal Vamos lá Porque a gente vai ter aquela missão Que vocês adoram fazer E que é um pouco difícil Subir na árvore de Natal Mas, Davi Seguinte Eu vou usar um super pulo Se eu não conseguir chegar no topo Tudo bem, né Já subir na árvore, né Porque, gente Sério Às vezes é muito difícil subir no topo Eu vou passar o vídeo inteiro tentando Então Vamos pegar aqui esse super pulo Já vou me preparar aqui na frente da árvore de Natal Mas calma Porque primeiro eu preciso estar ridículo Ai meu Deus Que roupa ridícula eu vou colocar Bom, eu não vou mudar meu rosto por enquanto Deixa eu colocar Faz tempo que eu não coloco um cabelo de pumbi Estão parecendo um Mickey de chapéu de Papai Noel Ai, vamos nessa Uma roupa ridícula Isso daqui não tá combinando com nada Agora Deixa eu ver Deixa eu ver Essa saia aqui, gente Tá muito ridícula Ela é de Natal Na verdade tá ridícula Porque não tá combinando com o restante da roupa Mas ela é uma roupa muito bonita, na verdade Eu acho que já tá ridícula o suficiente Não está? Pronto Olha só, gente Eu pareço um Mickey natalino De costas assim Parece muito Mickey Então bora agora Tomar o super pulo Agora ninguém me reconhece E subir na árvore de Natal Vamos ver se eu vou conseguir, né? Vamos lá Subindo na árvore de Natal Ai meu Deus Eu despenquei Eu despenquei, mas não foi tudo Agora foi Agora foi Ai, ai, ai Vamos lá Subir Não deu certo, não Calma, calma Ih, gente Tô ruim, hein? Tô ruim Eu acho que não vou subir Olha, tá anoitecendo Está anoitecendo E eu tô Gente, meu Deus do céu Eu não vou subir nem até o segundo docinho hoje Vocês perceberam, né? Calma Calma que agora Agora tá indo Eu vou falar uma coisinha pra vocês E vocês vão ter que concordar comigo Eu não consigo enxergar o próximo docinho Porque fica aparecendo a plaquinha De aceitar aqui, amigo Infelizmente Eu não posso mais aceitar Mas essa plaquinha que aparece aqui Me dificulta um pouco pra eu olhar pra cima Olha só Cobre o docinho Não dá pra ver o próximo Bom, eu subi e caí ao mesmo tempo Vocês perceberam, né? E acabou o meu super pulo Mas, ó Até que eu cheguei alto, ó Dá pra ver a estrela Dá pra ver a estrela Porque a plaquinha tá na frente Peraí Aí, aí Agora deu pra ver a estrela Então, muito que bem Tô aqui em cima da árvore E agora, pessoal E agora eu vou fazer o próximo comentário Que é o comentário Oi, Peter Aqui é o Carlinhos Rotina dos inscritos Pega o super pulo E vai para o Crazy Run E você só pode dar sete pulos Observação Se o super pulo acabar Você não pode parar de contar Não pode começar a contagem tudo de novo Tem que continuar Então tá bom, hein, Carlinhos Um super abraço do amigo Peter pra você Vamos ver Esse comentário tá difícil, gente Esse daí foi Essa rotina aí Eu acho que vai ser uma rotina bem difícil Então bora lá Pro Crazy Run Calma, calma, calma Que eu não vou pro Crazy Run Parecendo um palhaço Ou parecendo o Mickey, né Então vou colocar aqui Minha roupinha de novo Muito rápido, muito rápido Cadê meu cabelo, cadê meu cabelo Aqui Pronto Tem mais alguma coisa? Ah, tem O meu não tirei o cabelo de baixo Pronto Agora sim Bora lá, galera Bora para o Crazy Run E pegar o super pulo Deixa eu... Pra onde que é mesmo o Crazy Run? Toma... Ah, lá, 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 lá Pra cá Então bora Tô indo agora Ah, agora eles... Agora eles estão vindo Então bora para o Crazy Run E eu só posso dar sete pulos Sete pulos Nossa, essa rotina tá difícil, hein Vocês estão caprichando Nossa, eu acho que essa é a rotina mais difícil Que eu já fiz aqui no PKXD Vamos pegar agora o super pulo Pronto Peguei Sim, tô com ele na mão E agora vamos para o Crazy Run Tomara que não tenha nenhuma corrida em andamento Tomara que a gente já chegue correndo Vamos ver, né E aí, seu robôzão Como vai você? Deixa eu ver Aê, galera Demos sorte, hein Então, pronto Já vou aqui para a corridinha Vamos só esperar a galerinha chegar E aí, pessoal Vocês já estão vindo Pronto Não dá nem para ver a contagem Por causa do... Aê, aê Onze segundos Espera aí Nove agora Agora Sete, seis Cinco Quatro Três Dois Um Agora tomo o super pulo Porque vai começar E eu só posso dar sete pulos Começou Começou, hein Só posso dar sete pulos Um Já foi Já foi errado Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Já não deu, gente Já não deu Já não deu Não consegui passar com sete pulos Porque toda porta que passa Quando você está com o super pulo Você tem que dar dois pulos Um ela vai lá para cima E outro ele bate aqui com a cabeça E consegue passar É sempre assim Bom, não consegui completar com sete pulos Mas está feito aí o seu comentário Então, deixa eu completar aqui a corrida Em último lugar, provavelmente Tô chegando nadando Tô chegando nadando Nossa, não acabou ainda o super pulo Esse super pulo dificulta a vida, viu No Crazy Run Esse super pulo aqui não é legal Pronto, cheguei aqui Fiquei em quinto ainda Correndo mal desse jeito Beleza Vamos então para o próximo Não, esse pódio não é meu Eu fiquei em quinto Vamos para o próximo comentário Que é o comentário Peter Na próxima rotina dos inscritos Você pode atender o meu pedido Rotina dos inscritos Pegar o super pulo E sobe em cima do suco E dançar Macarena Sobe em cima do suco E dançar Macarena Um beijo para você Quem me mandou esse recado Foi a Beatriz Pessoal, eu até anotei aqui do lado Porque como ela não colocou O nomezinho dela ali na mensagem É, fica difícil Mas eu anotei porque Eu lembrei do nome dela, tá Então quando vocês forem mandar um recadinho Não esqueçam de pôr o seu nome junto, tá Então, um beijo para você Beatriz E bora lá Agora Dançar Macarena Lá no copo Em cima do copo Dançar Macarena Galerinha, tá vindo? Sim, estão, estão, estão Vindo comigo Agora vamos pegar o super pulo E subir em cima do copo Pronto, já peguei aqui Bora lá, bora lá Tô chegando aqui no copo Tomei o super pulo E agora Vamos subir Aê, ê, ê E dançar Não, isso não é Macarena Macarena Não Aí, Macarena Macarena em cima do copo Muito que bem Estão chegando aqui Deixa eu ver se eles vão dançar a mesma música do que eu Não, eles Aê, ê, ê Sim Estou dançando junto comigo Ah não, gente Merece uma foto Merece uma foto Pronto Vamos então para o próximo comentário Que é o comentário Meu nome é Sofia E eu tenho 8 anos Eu quero que você vá na casa de alguém Pegue rosquinha de Natal Vai na escola Sobe na mesa do professor E dança a dança da galinha Amo muito seu canal Manda um beijo para mim no vídeo Tchau Um beijo para você, Sofia Então bora lá Fazer este Eu estou falando, gente Hoje está muito difícil Porque eu vou precisar entrar em uma casa Ok Entrar em uma casa é fácil Mas Será que ela vai ter um biscoito de Natal? Eu preciso então entrar em uma casa Que já esteja customizada de Natal por fora Porque se a pessoa já comprou Móveis de Natal por fora Provavelmente já tenha comprado por dentro também Porque vocês sabem Que só o fogão de Natal É que fornece para a gente os biscoitinhos Então eu vou tentar ir na casa da Sofia Caval Deve ser Caval Cut Da Sofia Bora lá na casa da Sofia Deixa eu deixar o meu like aqui Deixa eu ver se eu já visitei Já Eu já fui na casa da Sofia Não dá para deixar o like Sofia Será que você tem, por favor Um biscoitinho de Natal Para eu fazer este comentário? Deixa eu ver Ih, aqui não é a cozinha Oh oh E aqui Também não é Ai meu Deus Sofia, você tem cozinha? Deixa eu ver Sof Ih Eu acho que é a Sofia Bom, a cozinha pode ser aqui em cima Nunca se sabe, né? Vamos nessa Sofia Você tem uma cozinha Ah lá, estou vendo uma cozinha Ufa Acho que a Sofia vai me salvar nesse vídeo Ah, tem Ufa Ufa, ufa Pronto, peguei o biscoitinho aqui Agora vamos Que esse comentário ainda não acabou Tenho que levar esse biscoitinho agora Lá para a escola E subir na mesa do professor E dançar a dança da galinha Com o biscoito na mão Estou falando, gente Esse daqui Está sendo a rotina mais difícil de todas que eu já fiz Não vou pegar o atalho do super pulo para a criançada não me perder de vista Deixa eu ver, eles já estão vindo Sim Então bora lá agora Para a escola Subir em cima da mesa do professor E dançar a dança da galinha Estou chegando aqui Estou chegando aqui na praça Deixa eu ver se a galera está me seguindo Estão Então bora, 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 bora Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Espera aí Que eu estou chegando na escola Ainda bem que não tinha professor Já entrei aqui e já vi que não tinha professor Se não, minha gente Eu acho que acabava minhas férias Ia ser suspensão Não, mas suspensão também a gente fica em casa Então não ia ser suspensão Ia ser volta às aulas mais rápido Pronto Estou aqui em cima Agora dançar a dança da galinha Pronto Dançar a dança da galinha Em cima da mesa do professor Na escola com o biscoito na mão Muito que bem Posso comer esse biscoito de recompensa agora? Obrigado Uhul Agora vamos para o próximo comentário Que é o comentário da Da Dirce Nascimento Da Dirce Nascimento Sou Meu nome é Sara Eu estou usando o Insta da minha mãe Eu tenho 9 anos E na rotina dos inscritos Veste uma roupa nada a ver Pega o super pulo Vai no robozão E coloca o emoji de choro Então Um beijo para você Sara Vamos vestir uma roupa nada a ver Pegar o super pulo Para subir no robozão E pôr emoji de choro Então bora lá Bora lá Bora lá Pera Deixa eu pegar o super pulo primeiro Super pulo primeiro Gente Vou falar de novo Hoje está difícil Eita nós Eita nós Pera Deixa eu pegar o super pulo Eu acho que a parte mais difícil é lembrar Lembrar tudo que eu tenho que fazer Calma Peguei o super pulo Estou chegando aqui no robozão Agora eu vou Trocar a roupa Por uma roupa nada a ver Se eu fizer de olho fechado Gente Não Mas eu não vou saber nem se eu estou clicando nas coisas E vai que eu compro um Por exemplo Um cabelo de 2500 Não né gente Melhor não Então eu não vou fazer de olho fechado não Ai eu peguei o atalho sem querer Ai voltei Voltei Deixa eu ver se a criançada está aqui Estão Estão Ufa Eu peguei o atalho sem querer Eu apertei o botão da casinha Eu voltei para cá Vamos nessa agora Por uma roupa nada a ver O que seria uma roupa nada a ver Deixa eu ver Eu já usei tanta roupa Misturada aqui Bom Então eu acho que eu vou colocar Essa rosa Com um Deixa eu ver Com a calça de esqueleto Já está nada a ver Com o gorrinho e com o sapato Está muito nada a ver Essa roupa Agora Vamos tomar o super pulo Ela falou para ir no robozão Mas eu entendi Que é como Meu Deus do céu Que é como subir no robozão Ela falou Vai no robozão E põe um monte de choro Então vamos subir Já que eu não subi ainda Nesse gameplay no robozão Estou subindo aqui Muito que bem Ai meu Deus O robozão está escorregadio Robozão Você está molhado Quase cair E agora Por um emoji de choro O emoji de choro Minha roupa é feia Minha roupa é nada a ver Minha roupa é nada a ver Pronto Deixa eu dar uma risadinha aqui Olha lá Ela está rindo Pronto Ela sabe Como é que eu estou fazendo Uma rotina Então pronto Pus um emoji de risadinha aqui E agora pessoal Eu vou ter que dizer uma coisa Assim que eu chegar lá embaixo Pronto Que esse gameplay aqui Está chegando ao fim Mas eu já vou falar Que eu volto logo Volto logo E que em breve Vai ter um novo vídeo De PKXD aqui no canal E se você quiser participar Da próxima rotina dos inscritos Escreva comentários Lá nas minhas fotos Do Instagram Como eu já contei pra vocês Em janeiro A partir do dia 1º de janeiro O Youtube vai tirar Os comentários De canais que fazem Conteúdo infantil Canais que fazem Conteúdo de brinquedos Dos jogos Destinados às crianças Então pra vocês Continuarem participando Dos vídeos aqui Do meu canal Tem que ser ver Os comentários Lá pelo Instagram Comente nas minhas fotos Não mande por direct Porque o direct Trava gente Eu recebo tanto direct Que trava E não adianta Mas nas fotos Eu sempre recebo notificação Então façam isso Comente nas minhas fotos Que aí eu posso pegar O comentário de vocês E colocar aqui Na próxima rotina Dos inscritos Beleza galerinha Não esqueça de se inscrever Aqui no canal E voltar aqui amanhã Porque vai ter um novo vídeo Esperando por vocês Então até amanhã No próximo vídeo Um abraço Do amigo Peter Tchau E aí Legendas por TIAGO ANDERSON